Música Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Amém Queridos sabedores, consenso de que hoje é um culto especial Tem ainda outras programações a ser feita, além da Santa Ceia Deixe-me deixar uma reflexão acerca da mensagem voltada para o culto esta noite Para isso eu quero tomar por base o que o apóstolo São Pedro escreveu A uma igreja dispersa Que está no capítulo 1, versículo 18 E obviamente o 19 Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis Como prata ou ouro Que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver Conforme recebestes os vossos pais Mas pelo precioso sangue Como de um cordeiro sem defeito e sem mácula O sangue de Cristo Antes disso, falar um pouco da mensagem, serei bem breve Quero reverenciar a autoridade civil aqui Ou as autoridades que estão presentes Queridos, a Santa Ceia é uma comemoração E esta noite eu quero fazer essa reflexão baseada em que nós comemoraremos E estamos comemorando este dia e este acontecimento Então eu gostaria de falar-lhes sobre Eu já saí de um prego Diga comigo, eu já saí de um prego Eu já saí de um prego Porto, eu já saí de um prego Então no meio desta pressão Apóstolo São Pedro encontra uma mensagem de esperança Baseada na ressurreição de Cristo Quando nós observamos o contexto No capítulo 1, Pedro escreve e aborda aos irmãos Sobre esta pressão Ele aborda sobre o poder protetivo de Deus Ele mostra para os irmãos Mediante o sacrifício de Cristo Que os irmãos permanecessem firmes Pois havia um poder protetor Em segundo lugar Pedro aborda sobre um fogo purificador Ele mostra aos irmãos Sobre pressão Que era necessário os irmãos Passar por aqueles acontecimentos Pois Ele fala desta purificação E quando nós observamos Laures Richard Quando ele registra E faz uma abordagem sobre esses acontecimentos Ele faz menção de mostrar que As minerações Quando elas purificam o ouro Não é para causar em mar Mas sim para purificar E torná-lo mais valioso Então Pedro Ele faz uma junção E em seguida Ele aborda a santidade Ele mostra para os irmãos A necessidade de serem santos Haja vista Que ele no Antigo Testamento Quando nós visualizamos Em um contexto teológico A santidade A santidade Convoca o Israel de Deus Para se apartar do mal E no Novo Testamento A Bíblia nos ensina Que a santidade É nós vivermos Uma vida moralmente pura e santa Dentro dos pecadores Vivendo no meio de uma geração Então Pedro mostra para os irmãos Que mesmo sob pressão Tem como ser santo Baseado neste preço Que foi pago Então ele conclui Falando aos estrangeiros Os estrangeiros Que estavam espalhados Nesta mação E obviamente Sujeitos ao estar E pagando enormes E grandes impostos Aí Pedro Os estimula Que eles não foram Resgatados Da fama Nem de viver Com coisas Que eram comuns No mercado De escravo Como a moeda De prata E de ouro Mas Pedro diz Que foi o sangue De Jesus Então quando nós Observamos a carta Nós observamos Fazendo uma retrospectiva Que Pedro Quando a Bíblia Nos mostra Que desde A primeira aliança Com Adão Que foi quebrada Quando a aliança Edêmica Ou do Éden Que também Foi quebrada Nós percebemos A aliança Abraâmica A aliança Também mosaica Abranjante A lei Aliança essa Que foi quebrada Pelos judeus O interessante É que quando nós Observamos O contexto Do preço Quando nós Chegamos Em Jeremias Capítulo 31 Versículo 31 Por diante O próprio Deus Quando Jeremias Vivenciou A degradação Moral Espiritual De Israel Então Deus Usa a boca De Jeremias Para trazer Uma mensagem Estimulativa A este povo Quando Deus Diz Eis que Vem dias Diz o Senhor Que eu Farei Uma nova Aliança Com meu povo Ele diz Não uma aliança Como é que eu Fui com os seus Pais Quando os tirei Da terra do Egito E eles Invalidaram Esta aliança Ele diz Eu farei Uma nova Aliança Aonde eu Impregnarei Nos seus Pensamentos No seu Coração A minha Lei E ninguém Ensinará Mais a ninguém Nem o maior Ao menor Nem o menor Ao maior Esta aliança Será uma aliança Eterna E eu Jamais Me lembrarei Dos seus Pecados Eu Perdoarei Os seus Pecados Quando nós Observamos O contexto Da Santa Ceia Obviamente Visualizando Algum contexto Bíblico E prático Nós percebemos A necessidade Pois Agora Com a decepção Com o fragilimento A fragilidade Dos judeus Agora Isaías Quando ele Vai falar Este procedimento Do calvário Quando ele Vai abordar O capítulo 53 Ele ratifica E ele Traz uma mensagem Mais que estimulativa Para os judeus No capítulo 52 Versículo 3 Quando ele Estimula Dizendo Sem dinheiro Vocês foram Vendidos Então Sem dinheiro É necessário Que vós Sejam resgatados Então Agora A Bíblia Nos mostra Que o resgate Da nossa alma Não dependia Mais de Poder monetário De poder secular De moeda Ou de investimentos Agora O resgate Dependia De poder De autoridade De purificação E a Bíblia Mostra Que éramos Impossíveis Éramos impossíveis De pragar Este preço Então Nós observamos Que quando Cristo Ele Adentra No cenário Ele vem Ele se despoja E ele se Iguala A nós O interessante Amados irmãos É que Quando nós Observamos A conotação De Lucas E de outros Que escreveram O evangelho Quando eles Abordam A cerca Da santa ceia Da última noite Lá na páscoa Ele diz Que Jesus Reuniu Seus discípulos Os reuniu Tomou O pão Partiu Mas antes Ele faz Uma declaração Íntima Sentimental Ele diz Muito Desejei Comer Convosco Esta páscoa Em outras versões Ele diz Eu muito Estava Ansioso Para comer Convosco Esta páscoa Ora Se partimos Da legalidade Do Bar Mirtzivá Que era o ritual Que depois Com a criança Com 12 anos Passava a ser Sabatinada Pelos Crivas Pelos doutores Obviamente Jesus Como judeu Ele Aos 12 anos Começou a partir Dali Frequentar As reuniões Solenes Isso implica Dizer Que Jesus Como homem Ele já tinha Participado De mais De 20 Festas Da páscoa Mas essa Ele aborda Que estava Ansioso Por aquele dia Porque naquele dia Ele estava Mostrando Para os discípulos Obviamente Posteriormente A igreja O preço E a coragem Que ele teve De assumir A nossa culpa E o nosso pecado A bíblia Nos mostra E no decorrer Do contexto Histórico Nós percebemos Que a sérica Desta aliança Quando ele Pega o pão Ele parte E dá Em seus discípulos Ou quando ele Pega o vinho E toma E dá Em seus discípulos Há um contexto Histórico Que nos mostra Que este Era o mais alto Nível De uma aliança Entre um judeu E outro Este era o ápice De uma aliança Que englobava Todo o sentimento Todo o ser Mas esta aliança Não era feita Aleatoriamente Esta aliança Ela tinha alguns requisitos De sacrifício Como por exemplo A aliança Era necessário Que quando o maior Observasse E quisesse assumir A culpa A bíblia De um escravo Ou de outro Ele precisava Descer A altura E se igualar Ao seu Aquele Que era Devedor Então Quando nós Observamos Quando Paulo Um grande teólogo Ele faz questionamento E ele faz Alegações Quando ele escreve A igreja Em Filipe No capítulo 2 Ele faz menção No versículo 7 Por diante Ele faz menção Desta notoriedade De Cristo Porque ele faz Questão De mostrar Que Cristo Desceu Para se igualar A nós Para assumir A nossa culpa Não era Todos Que podiam E tinham Coragem De fazer isso E ora Uma dívida Que era Impagável Aí Paulo Diz Que nós Devemos Ser Como Cristo Que mesmo Sendo Deus Não usurpou Ser igual a Deus Mas se esvaziou Despojou-se Da glória Para se igualar Nós Tomando a forma De servo E servo Opediente Até a morte E a morte De cruz Quando nós Observamos Agora Jesus Era necessário Tomar a forma De homem Para se igualar A nós Ele esvazia Da sua glória E neste dia Ele diz Muito desejei Estava ansioso Por este dia Ele pega o pão E dá Pega o vinho E dá Era o ápice De uma aliança Porque quando Estava em uma aliança O pão E o vinho O negócio Era mais sério Do que o que a gente Imagina Se nós Fizermos Uma visão Crítica E atual Na ótica Humana Era óbvia Que a santa ceia Deveria ser Comemorada Na ressurreição Após a ressurreição Porque toda Comemoração Ela é feita Depois da vitória Ela é Ajuntamento De pessoas Aglomerações Para comemorar Algo que conquistou Agora Jesus Celebra Antes de A cruz Ele reúna A igreja Sabedou Que ia até o fim E não ia desistir Ele pega o pão Pega o vinho E dá Os seus discípulos E disse Este é o meu corpo Que é partido Por vós E este é o cálice Da nova E é perna aliança Que será derramado Por vós Neste ápice Da aliança A história diz Que quando numa reunião Que quando numa aliança O menor Dava o pão Ao menor O maior Dava o sangue O vinho Ao menor Ele estava Fazendo uma aliança De vida Era a mesma coisa Que dizer O maior Estava dizendo Quando o menor Pegava o pão E pegava o vinho O maior Dizia pra ele A partir de hoje O que é meu É seu O que é seu É meu A partir de hoje Quem tocar em você Primeiro vai ter que tocar em mim A partir de hoje Eu e você Somos uma só carne Ou seja Entrelaçado Pelo voto De uma aliança A minha carne É sua carne O meu corpo É seu corpo E assim Nós vamos viver Quem fez essa aliança Com o Cordeiro de Deus Quem fez essa aliança Com o Cordeiro de Deus Então para os céus Ouvi Diga comigo O que é meu É de Deus O que é de Deus É meu Diga Eu não vivo Mais pra mim Mas eu vivo Pra ele Esta noite Nós vamos levantar A bandeira Ensanguentada Do Calvário E vamos dar glória Aquele que pagou O alto preço O interessante E há uma preocupação Particular Da minha parte É que a minha geração Está esquecendo Da simplicidade Da cruz Mas estamos Preocupados Em pregar palavras Difíceis demais Estamos querendo Pregar palavras Para vai pop Para garantir agenda E para uma nova geração Que está buscando Constantemente O conhecimento A mensagem da cruz Não dá mais hipope Não dá mais agenda Mas é a mensagem da cruz Que salva Que batiza Que cura E que faz Maravilha Pedro estava dizendo É preciso ser santo E o preço foi caro Você está vendo Como vai ser santo Você é hoje É necessário ser santo Permita-me uma Rudileza da minha parte Rudileza da minha parte Mas às vezes Dá saudade Nada contra Muito pelo contrário Eu estou falando A história da igreja E o preço que foi pago Pedro disse É necessário É necessário Mesmo no meio E uma geração É incrédula É fácil Tem que ser santo Porque ele é santo Mas vai ser Está difícil Danão Os nossos antepassados Os nossos cultos As nossas festas As nossas igrejas Estou falando No contexto construtivo A história Entendam Para não me julgar mal Os nossos altares Não tinham muitos doutores As nossas igrejas Não tinham muitos Doutores Eles não tinham A facilidade Que nós temos hoje Do Facebook Do Twitter Do Instagram O mundo na puta O mundo na puta Do dedo Não Eles não tinham isso Mas o que era lindo É que eles tinham O mundo debaixo Do joelho O mundo vivia Debaixo Do joelho Da igreja É os ignorantes Os pro via Os pro moro Os pra rima Que pregavam A genuína mensagem Da cruz Olha como é Os nossos cultos Os nossos jovens Sabateavam As crianças Profetizavam Não precisavam De artista Não precisavam De ator Não precisavam De conosco O espírito De liberdade Diga pra quem Tá assolado Mas eu tô alegre Porque já saí Do prém Ele vai Ele vai A cruz Ele vai A cruz A cruz Eu não vou Ater detalhe Eu não quero Ser intransigente A vontade De pregar Mas a lógica A sabedoria Que os homens De Deus me ensinar Diz que está Só na hora Ele vai A cruz Terceiro dia Ele vai A cruz E vai Serato Moído Para quitar Uma dívida Que não Era dele Agora Três Dias Se passa Quando nós Observamos Charles Ele faz Um questionamento Acerca da Mandíbula Da morte Ele faz Uma Irrata Das palavras Ele diz Que um dos animais Mais ferozes Que tem a Mandíbula Mais potente É o cão pitbull Ele diz Se você Ver um pitbull Em ataque E um Matar Quando ele está Com a presa Da mandíbula Ninguém Consegue mais tirar Só se quebrar A mandíbula dele Aí a Bíblia diz Olha o que é Que Paulo diz Ninguém Quebrou Ninguém Venceu A mandíbula Da morte A morte Sustentou Ele Mas no terceiro dia A mandíbula Da morte Foi quebrada Porque Pedro Diz Visto Que não era Possível O sustentar O Deus Paz O ressuscitou Entre os mortos E Paulo diz Aonde está A morte A tua vitória Aonde está A morte O teu anilão Graças a Deus Pois Jesus Cristo Que nos deu vitória A última mensagem Da cruz Tetelestai A palavra tetelestai É de origem grega Que quer dizer Consumado Liquidado Totalmente E esta linguagem Era muito usada Quando os soldados Iam da guerra O mensageiro Vinha na frente Gritando Tetelestai Estava em cuidado Está consumado A vitória vem Era usada No cumprimento De uma missão Quando o servo Cumpria a missão Chegava Colocava a mão Debaixo Na costa Do seu senhor E gritava Tetelestai Está feio No termo De uma obra De uma arte Ela era muito usada Mas o interessante Era que ela era usada No processo Do mercador E simplifica dizer Que quando alguém Comprava algo Que não podia pagar O mercador Amparado pela lei A ordem Ele tinha o direito De pegar um prego Jogar na tua parede Colocar Escrito Numa página Chegava O pedro dos santos E embaixo Colocava bem grande Devedor Enquanto Eu não pagasse O prego Estava na parede Você está entendendo Por que Paulo Diz as consciências Que havia Uma escrita De dívida Que era Contra nós Na sua ordenação Porque na nossa vida Na parede Da nossa vida Tinha um nome Bem grande Devedor Devedor A última palavra Da cruz Foi Detelestai Pai Está feito Totalmente Iniquidade Só quem Quem pagava Tinha o direito Maior ainda Qual era o pastor Quem pagava Tinha o direito De ir na parede Tirar o prego Apagar a palavra Devedor E colocar Muito maior Detelestai Está pago Foi por isso Que Paulo disse Que esta Escrita de dívida Cristo Com a sua morte E a ressurreição A tirou A removeu Da parede E gravou na cruz Está pago Está totalmente Em pago Eu não devo mais nada Então diga Para quem está sonhando Hoje Eu vou ser E vota a glória Porque eu já saí Do prédio Jesus já mentirou E colocou Na pago Eu não devo mais nada Eu não devo mais nada A CIDADE NO BRASIL